Brasília, capital da República do Brasil. Nós estamos no plenário do Senado Federal da República do Brasil, vivendo uma sessão especial, a 48ª sessão especial, com o objetivo de homenagear a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Enfim, pelo transcurso do seu sexuagésimo aniversário. Declaramos, portanto, representando a presidência da Casa, declaramos aberta esta sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial destina-se a comemorar o sexuagésimo aniversário da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Anfim, nos termos do requerimento número 181 de 2010, do senador Paulo Parim, não é? E acompanhada de outros senhores senadores e senadoras. Então, convidamos para compor a mesa... Convidamos, e é tão, tão, tão importante a homenagem que fazemos aos Auditores Fiscais, que é com muito orgulho e satisfação que anuncia o presidente, de fato, nesse instante. Senador Marcos Clorentes. E que eu faço esse trabalho para ele, e ficareis ao seu lado de secretariano, que é com muita honra para mim. Obrigado. Assumindo a presidência do Senado, Também secretariado pelo senador Mão Santa, e pelo autor do requerimento, o ilustre combativo, o senador Paulo Paim, tenho a satisfação de convidar para compor a mesa, além dos senadores Mão Santa e Paulo Paim, já presentes, o presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Anfim, o senhor Jorge César Costa. Tenho a satisfação de convidar o presidente do Instituto Mozap, Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Anfim, o senhor Edson Guilherme Robert. Convido o subsecretário de Tributação e Contencioso, o senhor Sandro de Vargas Serpa, representando o senhor secretário da Receita Federal do Brasil, o senhor Otacírio Dantas Cartacho. Diretor financeiro da Cobap, o senhor Nelson Miranda Osório, representando o presidente da Cobap, o senhor Warley Martins Gonçalves. Anuncio com prazer a presença do excelentíssimo senhor ministro Aldir Passarinho, ministro do Supremo Tribunal Federal. Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga as margens fáceis De um bom garaco, um braço reputante E o sol da liberdade em áreas flóngeles Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu primeiro, exaborante Conseguimos conquistar com o braço forte Vem dançando a liberdade Desafio o nosso peito ao próprio morte Com a minha morte, com a minha presença O Brasil, o jovem, o vencedor a lua De amor e de esperança Desenvolve o famoso céu, o riso de mim Vai no mar de mundo, o reino, o reino, o reino O Brasil, o reino, o reino, o reino De um bom garaco, um braço de mim Com a minha presença O Brasil, o reino, o reino, o reino O reino, o reino, o reino, o reino E o reino, o reino, o reino, o reino, o reino O Brasil, o reino, o reino, o reino, o reino O Brasil, o reino, o reino, o reino, o reino, o reino O Brasil, o reino, o reino, o reino, o reino, o reino O Brasil, o reino, o reino, o reino, o reino, o reino, o reino O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil